esta é a igreja missional simples no passado as igrejas gastavam imensas quantidades de dinheiro para construir o lugar mais atraente possível para atrair a comunidade onde estavam música tremenda boas pregações e um monte de programas feitos para congregar as pessoas ao redor da igreja qualquer um que quisesse participara bem vindo e os membros da igreja eram encorajados a convidar seus amigos e vizinhos e normalmente as pessoas tinham uma experiência agradável as pessoas que vinham eram relativamente parecidas nível cultural nível social hobbies raças lutas e história pareciam idênticas até que um dia alguém fez a pergunta e as pessoas que são diferentes de nós aqueles que vivem ao nosso redor porque eles não estão aqui também em resposta a igreja começou a gastar mais dinheiro em propaganda enviando cartas à comunidade colocando anúncios em jornal comprando anúncios em rádio lançando sua página na internet e anunciando o maior evento de todos os tempos os membros da igreja começaram a confiar na igreja para contar a história de deus ao mundo se alguém pudesse ser trazido a um evento ele ouviria de jesus da boca de um pregador profissional evangelismo se tornou sinônimo de convidar pessoas por outro lado uma igreja missional empodera seus membros para que eles sejam igreja na comunidade a igreja treina equipa anima e desafia seus membros a viverem as boas novas em sua comunidade entre aqueles que normalmente desconfiariam das propagandas da igreja a igreja envia seus membros para viver entre pessoas que não estão familiarizadas com a vida da igreja as suas canções e seus costumes assim como missionário transcultural a igreja missional reconhece cada crente tem o potencial de encarnar a vida da igreja na vizinhança na escola ou em seu local de trabalho cada um deles contando a história de deus em um contexto de relacionamentos profundos e genuínos igreja missional simples